Pronto, caralho Doctor, você tinha que falar né, era o único que tava falando pra caralho E as matracas ficaram quietas, mas você falou Vamo lá Queria pedir desculpa a todos Pede desculpa pra Portugal Pede desculpa pra Portugal Então eu vou ganhar essa corrida só de raiva O farmáquico é obrigação Aeeeeee Foi contratar, oito quilômetros É a corrida longa É longa Pegar mulheres e bater record Você faz isso por obrigação cara É Viagem ou viadagem Viadagem Arrasta no canto Arrasta subiu Caralho Nossa Clevinho Eu gostei Ai ai Que certinho Estilo Ah merda Estilo Okofresh Abrei-se Não foi sensacional Muito bom Quase mandei Austin Powers Caralho Eu caia aqui Hoje ta foda, ganha corrida aqui Eu vou falar uma coisa Desabafa Desabafa Eu me fudi completamente aqui Eu também me fudi completamente aqui Caralho E era esse azulzinho que você fudeu aqui Vem Claudio, passa logo ai Eu mesmo Tu passou de primeira cara Tô concentrado aqui nessa porra Concentrado Vocês ainda tão naquele alright mané Eles são muito cuzão né cara Tá falando sério? Ó Ego, perigoso você ficar falando essas coisas ai Eu não to entendendo Eu não to entendendo Isso é muito cuzão Olha o DJ ta passando o caçado na reta Com esse cabeado dele Bora, bora carrinho vai Ah mandei o Drift Geek ali Porra mano, Drift do GT é maior Puta tá ligado Não, parece sabonete do carai Ah filha da... Tem mais trouxe? Tem Puta Eu não consigo fazer o primeiro wallhide Ah caô que tu ta ai ainda Porra é perfeito É por causa do seu turno Ele calculou o salto com o xf Por que que tu foi com o seu turno? Porque o meu xf ta fudido Eu esqueci de comprar Eu vou comprar nada Eu vou comprar nada Xf? Pô mas quando tu ta pra dizer Vocês não jogam com o normal igual eu Eu... Nesse caso seria melhor eu acho Como é que é? Com o xf Pô gostei... Ai gostei do percurso ai Do lugar diferenciado aqui Ta sensacional isso aqui Ta sensacional Ta chico oco fresh Ta chico oco fresh Ta chico oco Oco fresh Oco fresh? Vocês não... Vocês não querem começar o vídeo de novo ai não? No começo? Eu topo No começo do anão né? Erra ai Erra ai doctor Ai ai A minha obrigação é ganhar você mesmo por favor Nããããão É verdade O doctor grava algo que alguém fala hein? Ele tem um gravadorzinho de mão ali O robôzinho né? O robôzinho exatamente É o ultro Ah, não, eu me fudi, puta merda! O outro rodou. Eu rodei no mesmo lugar. Eita, caralho! Eu devia ter ido... Eu devia ter ido dormir a hora que eu falei. Meus inimigos tá passando essa vergonha. Porra, eu ia passar todo mundo, mané. Ia! Eu errei de maneira burra também. Ah, isso aqui, agora eu consegui. Para a porta, vem pra mim, por favor. Ah, isso aqui foi mal feito. Tem mais coisa? Esse aqui foi mal feito, Clevin. Aí, eu realmente consegui. Nossa, bati também. Esse tá dislike. Esse foi mal feito, hein, Clevin. Arruma isso aí. Teve um mal feito aí, qual o problema do negócio aí? Bati no prédio que o todo explodiu. Eu também. Tem minha vida. Aí, consegui caputante agora. Dislike? Opa, consegui certinho. É, mais ou menos. De viagem. De viagem? Crot, deixa eu te falar. Tem outro wallride desse aí, mano. Mais ou menos. Odeio. O zig zag. O zig zag é dislike. Que isso? Que isso, cara? Eles penetraram o compost aí, cara? Quase. Quase. Arrobaram-se redondinho, perdem umas pregas. O que ele tá aqui? É o... É o Belmonte? É, viado. Que isso, rapaz? Consegui passar do Belmonte. O Belmonte não é de se brincar, não, cara. Não, não, não. O Belmonte tá... Qual a penetração? Tá tenso, cara? Tá tenso? Tá tenso? Foi quase, hein, Doctor. Foi quase. Foi quase. Gostei do seu... Entendo. Muito obrigado. Eu vou te passar pra esse cara. Não fala nada. Vindo do Doctor é uma elogia. Caraca aí, na moral. Se o Trash passar, o Igor... Porra, Igor não. Pelo amor de Deus. Porra. O Craites. Finalmente! Uma corrida que eu terminei, mas eu não falei muito a corrida toda. Então continua sendo meio... O Craites. É, por que que você ficou... Não falou nada, cara? Você tava... Porra, moleque. Isso é um gameplay, não é? Você tá... Tem uma coisa chamada entretenimento. Tem uma coisa chamada entretenimento. E as pessoas assistem meu vídeo. Porque... Acabei. Ih, olha o Bumba aí pra galera. O Craites. Vai tomar no cu. 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 Olha, são duas horas da manhã. Não tem mais nenhum filha da puta online. Então vai ser só os filha da puta que estão aqui mesmo, né? Sim, sim, sim. Não, a um filha da puta ou a filha da puta aqui, né? Quem mais entrou aí, né? O que que tem eu, Craites? Tenho que acordar amanhã cedo. Ai, agora eu vou jogar sério, hein? Agora eu vou jogar sério, hein? Agora eu vou jogar sério, hein? Quero ver só, hein? E você tá de... Ah, corre! Ah, dislike! Posso ficar em primeiro lugar que nego me derruba, né? Não consegue me ver em primeiro lugar. Obrigado. Eu ouvi o Craites falando que ia jogar sério, eu não bati pra rodar. É, mas você é meio safado. Ah, meu carro já tá... Não, tá de bom tamanho, cara. Puta que pariu. Se você quiser que eu jogue uma menina de proximidade. Mas qual que é o... Mas qual que é o... Qual que é o... Qual que é o bom tamanho? Ah, vai se fuder, meu irmão. Pô, quem fica botando bomba é sempre o Igor, cara! Bota, Igor! Caralho! Já errei! Já errei! Este caralho! É... Pedra no meu safado. Igor, filho da puta! Ocofresh! Ocofresh! Ah, 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 ah! Peguei, porra! Acelera, diabo! Vai! Vai! Vai pra lá! Vamos pela rota do sol! Vamos pela rota do sol! Estaura! Ai, caralho! Não sei quanto jeito se fudendo aqui, cara! Que viagem! Ah, filho da puta! Caraca, na moral! Fudê! Tem muita avestura nessa coisa aqui, ó! Tem muita avestruz mesmo! Avestru? Avestru? Avestreco? Acoíro? Furei o pneu do aparelho! Ah, não é bom! Furei o pneu do aparelho! Furei o pneu do aparelho! Puta, cara! Flair estruz! Deixa eu chupar uma bola, Croz! Rula! Quente? Pronto! Oi! Jaca a bomba! Por favor! Eu não faço essas coisas, não, cara! Vocês me conhecem! Ah, é? Você joga flare! Não, eu não jogo nada! Nem flare, nem bomba, nem porra nenhuma! Já tá de bom tamanho! Já! Mas eu vou jogar flare! Que escrita, cara! Sou o bicho! Cara, você tá deixando bomba, cara. Bomba é like, cara. Tchau, Igor. Olha o Flare aí, olha o Doctor aí. De novo, cara. Caralho, eu tenho muita dificuldade em fazer essa porra de ser um raid. Pô, eu tomei a hora tentando jogar bomba. Cuidado que tem a Vestruz aí. Caralho, cara, eu não sei, cara. O que tá acontecendo? Não consigo fazer a porra do... É ruim, cara. Você é ruim, cara. Cara, eu falei, com os entornos não ia dar. Merda. Vai! O Entente de novo, cara. Como é que é o nome? Como é que vai? Entente. Sei lá, pô. Ah, puta merda! Só sai daí, Doctor. Não, não dá rea. Você vai fazer isso não, é só vir aqui e roubar. Enteado. Ah, dá pra roubar? Ah, não dá. Cai na água. Então é por isso que você ganha, né? Doctor é ruim, Doctor. Alright. Ah, me fudi. Puta que pariu, Doctor. Eu também, eu caí na água. Ah, você me roubou. É isso que tu fez, seu viado. Você me roubou. Você me roubou. Você que bateu no container e me roubou. É, mas você falou que dá pra roubar. Eu fui na tua, aí tu caiu primeiro, tu se fudeu primeiro e a gente falou antes. Esse é o Doctor Ray. É os patetão. O padrãozinho. Ó, vou até te ajudar, vai. Ah, muito obrigado. Teu filho é uma puta aí atrás, aí, na sacola também, Doctor. Eu vou tacar uma bomba. Puta que pariu. Ele está com a bomba, tá com a proximidade, vai. Achei que era um vagabundo qualquer. Mas só tem nós aqui mesmo, cara, pra atacar. Só tem vagabundo? Não, tem. Tem vagabundo aí. Vai tomar no puro! Ah, cara, eu vou tomar um sódio. Puta que pariu. Tô chegando no fluxo, hein. Ah, grau? Ai, merda. Opa, sai, Doctor. Eu vou te achar, eu vou te explodir, filho da puta. É que tá moral. Parece a bruxa da Branca de Neve, Manel, Igor. Que loucura. É a risada da risada dele. É, moleque. Espera eu voltar pro Rio de Janeiro, eu vou meter o cupo com areia, cara. Com areia? Com areia? Vai, caralho, que foda. Vai. Ô, Doctor, tu tá brincando, tu tá brincando. Coé, coé, Doctor, seu filho da puta, cara. Vai ficar em pé ainda, vai tomar o seu rabo. Que isso? Abre, eita. Pode abrir, filho da puta. Vocês estão vendo como que o Doctor é sujo. Vocês estão vendo nesse vídeo como o Doctor é sujo. Que viagem, que o filho da puta me passou de novo. Sujou esse puto desse Igor, que me fodeu. Caralho, Croce, sai daí, cara. Fudeu. Vai tomar o seu ful, Bruno, vai. Ô, Croce, conseguiu passar o primeiro ride? Não, não, não. Tu desistiu? Eu desisti, não vou deixar o Bruno fazer a corrida, foda-se. Tá fudido, tá fudido. Velho, eu gravei a parte que eu te ganhei, cara. Não adianta. Tá fudido, não vai. Tá gravado, amigo. Não vai subir mais, não vai. Foda-se. Esse gameplay vai pro ar, aconteça o que acontecer. Você era o que faltava. Já tem um vídeo que eu ganhei do Dave e do Bruno no gameplay. Do Igor Nesfala, e a garrafa de fada também. Garrafa de fada? Garrafa de fada? Que viagem. Eu falei garrafa? Falou. Falou. Tá doidão, caralho, já? Garrafa. Obviamente, o Croce tentando me matar. Ah, caramba, também. Sério. Já era, Bruno, já era. Tentando e conseguindo, pelo visto, né? Foi. Ah, merda. Vai subir aqui. Só falta esse prédio aqui, cara. Só falta o Dr. Yorma X. Abreze. Abreze, André, cuzão. Ah, meu Deus. DJ, eu vou deixar... Não. Taca a mafra aí. Abreze, cuzão. Caralho, Bruno, agora tá vindo pra lá. Ah, caralho, esse Dr. Yorma X não dá pra ganhar esse filha da puta, cara. Não é possível. E aí, eu vou... 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 E aí, eu vou...